Sorry! A gente não fala inglês! Ixi, é assalto, Jorge! Tá pedindo dinheiro! Como é que você sabe? Porque eu tô aprendendo inglês na Babel! Que, Lucy? Então responde pra ele que a gente não tem dinheiro! Quero ver! É... We don't have money, just cars! Ih, caraaalho! Arrasou! Então, give me your phone! Que porra! Ai, tá pedindo celular! Dá o celular, Jorge! Calma, calma, deixa que eu uso agora! É... Não vai, fala! O que que eu tenho que falar? Rápido! I don't want to give you my phone! Que é o que? Eu não quero te dar meu celular! I don't want to give my phone, céu! Falei certo, não falei? Ah, moleque! Oh, baixa a bolinha, que eu não fuck eu entendi no meio da frase aí! Eu não fuck eu palavrão, né? I don't fuck you, você, meu parceiro! I don't fuck you!